Você sabe qual é a mulher mais poderosa de Black Clover atualmente? E quais são os maiores feitos das mulheres mais poderosas? Acompanhe esse vídeo comigo porque hoje eu vou te mostrar as 10 mulheres mais poderosas de Black Clover. Oi, eu sou o Max, e diferente de muitos animes, em Black Clover as mulheres são tão poderosas como os homens. Para ser bem sincero, algumas delas até superam eles em nível de poder. E grandes exemplos disso são Charlotte Rosalie que recusava todos os homens que eram mais fracos do que ela, e também a Mereuleona Vermilho que com seu imenso poder subjugou muitos homens em Black Clover. Mas o que muitos não sabem é que elas deixaram o like neste vídeo para aumentar o seu nível de poder, então explode o dedo no like você também, porque dessa forma você vai ficar muito overpower. Em décimo lugar, Charme Papitson. A Charme é uma mistura de anão com humano, e foi recrutada pelo capitão Yamisuke Hiro quando ele estava caçando alguma coisa. E obviamente que por ser um integrante dos touros negros ela carrega um imenso potencial, que poderá colocar ela em posições mais elevadas do que essa no futuro. Afinal a sua mana tem afinidade com dois atributos mágicos, com um deles sendo de algodão que serve de defesa e ataque ao mesmo tempo, além de ser um ótimo suporte para aumentar a mana dos seus aliados, quando a Charme usa essa magia para criar refeições. Já com seu outro atributo mágico com o lobo e pele de cordeiro, ela consegue devorar todas as magias dos seus inimigos, e com o poder absorvido dos inimigos ela faz eles voltarem a seu favor, e realiza ataques físicos ou mágicos muito poderosos. Por isso ela venceu até mesmo um elfo no corpo de um capitão, mesmo com o elfo aumentando o nível de poder do capitão após possuir o corpo dele, mas além disso ela bateu de frente com a discípula negra de Spade, mostrando que realmente não está para brincadeira. E vale ressaltar que ela ainda não mostrou os resultados do seu treino com os elfos, então provavelmente quando ela mostra sua magia suprema, ela subirá ainda mais neste rank. Em nono lugar, Mimosa Vermilho Assim como seu jeito meigo e gentil, a magia da mimosa também acaba sendo assim dentro da obra, afinal quase todos seus feitiços são de suporte, com a cura muito avançada e com a detecção de mana impecável, por isso ela é uma maga extremamente útil no campo de batalha, fazendo seus aliados se sentirem mais confiantes na hora do combate. Mas como se isso já não fosse suficiente, ela também pode atacar seus inimigos com a imensa rajada de energia através de uma flor gigantesca, além de saber utilizar as urnas mágicas de Harch e a magia suprema dos elfos, fazendo ela ser uma maga muito acima do padrão, conseguindo destruir vários demônios que estavam indo em sua direção no arco da triade, mas além disso ela conseguiu fazer a proeza de salvar o Gaja, o Hill e a Charlotte Roselei após a luta contra a Megícula. E é importante dizer que o Gaja estava sem energia vital alguma, então isso significa que a cura da mimosa foi capaz de trazer o mesmo para a vida. Em oitavo lugar, Rainha das Bruxas Sendo a líder e a mãe de todas as bruxas da Floresta das Bruxas, essa mulher é completamente misteriosa e mostrou quase nada da sua capacidade intelectual, porém foi suficiente para subjulgar personagens como o próprio Asta antes dele ser muito apelão, além de ter derrotado vários dos seus companheiros, que nós sabemos que não é pouca coisa. Além disso, o reino de Diamond que vivia constantemente atacando Clover nunca ousou atacar o território da Rainha das Bruxas, tudo isso porque eles sabem do imenso poder que ela possui, protegendo toda a floresta. E entre os poucos poderes mostrados, ela já purou você muito poderosa, conseguindo curar maldições de altíssimo nível e também prendendo seus inimigos em cruz de sangue. Mas o maior diferencial mostrado até agora dessa bruxa é sua capacidade de prever o futuro e sua incrível inteligência, podendo se preparar para o que está por vir, criando estratégias inteligentes antes de tudo acontecer. Por isso, ela é uma personagem muito apelona, e apesar de muitos fãs a subestimarem por não entender o nível de proporção de seus poderes, eu coloco ela nessa posição. Em sétimo lugar, Acia Silva. A antiga capitã dos Águas de Prata e mestra da Mereleona Vermilion, foi uma capitã incrível que marcou seu nome nos campos de batalha como princesa guerreira de aço. E a própria Leoa Carmezim disse que Acia Silva tinha um grande controle de mana com a sua magia de aço, o que significa que seu imenso poder por ser da realeza era usado de maneira eficiente. Além da própria Mereleona admitir que no tempo em que Acia era viva, ela era uma guerreira superior a ela, mesmo tendo uma grande desvantagem de atributo mágico, o que nos mostra que Acia Silva era uma guerreira muito habilidosa. Mas como se isso já não fosse suficiente, ela também mostrou do porquê uma boa capitã enfrentando a Vânica Zógrates, conseguindo desferir um golpe letal na vilã, mesmo com a Vânica tendo o apoio do demônio Megícola. Dessa forma, por ter morrido muito jovem, ela não mostrou muito do seu potencial, mas o seu legado continua no Nozel e na Noelle, e o seu nome já foi feito no Reino de Clover. Em sexto lugar, Charlotte Roselay. Considerada a mulher mais linda de Black Clover pelo autor, a Rainha das Roseiras desde muito cedo mostrou que a superou em magia do que muitos homens, e só por ser uma capitã organizada ela já é extremamente poderosa, possuindo um esquadrão muito leal a ela, sendo dos poucos que é muito harmônico, e sem corrupção dentro do reino. O que nos mostra que ela possui uma grande capacidade de liderança, além disso, ela foi possuída por um elfo que lhe deixou resquícios de poder, aumentando ainda mais os seus poderes como cavaleira mágica. Mas não é só isso, porque ela também aprendeu a utilizar as unas mágicas do reino Harte, fazendo seu poder evoluir para outro patamar, após conseguir utilizar os seus verdadeiros poderes que são amaldiçoados. Dessa forma, ela conseguiu superar 70% dos poderes demoníacos de Vânica Zorats, mas como se isso já não fosse suficiente, na luta contra a Megícola ela derrota 100 discípulos das trevas, com a ajuda dos seus aliados. E após aprimir as maldições do demônio com sua anti-maldição, ela foi elogiada pelo mesmo, mas vale ressaltar que sem a ajuda do rio, isso não teria acontecido. Em quinto lugar, Lolopetka. A princesa de Harte cresceu sendo cuidada pelo espírito da água chamado Undyne. Por conta disso, ela recebeu conhecimento de todas as outras princesas que viveram antes dela, o que faz a Lolopetka ter uma sabedoria monstruosa, sendo a personagem feminina mais inteligente de Black Clover. E isso lhe concede o poder de rivalizar com o esquadrão inteiro de Cavaleiro Mágico por adotar práticas mais eficientes. Além disso, a Lolopetka é a maior usuária de Mana Zone de todo o anime e mangá, conseguindo proteger todo o reino de Harte com seu poder, fazendo isso constantemente sem fraquejar, o que mostra que ela tem uma quantidade de mana absurda. E ela só não fica mais à frente nessa lista porque ela não tem poderes ofensivos, porque com certeza se ela usasse seus poderes de ataque, eles seriam muito surreais. Como nos foi mostrado quando a Megícola possuiu seu corpo, e criou um feitiço de ataque chamado Hidra do Abismo das Trevas. Em quarto lugar, Vannica Zógrats. A única integrante feminina da trilha de Negra, fez o contrato com o demônio conhecido como a mãe de todas as maldições, chamado Megícola. Por conta disso, ela possui dois atributos mágicos, com um dele sendo de sangue e o outro de maldições. Dessa forma, ela conseguiu subjulgar o seu poder perante a maioria dos magos no qual ela enfrentou, e tudo isso sem precisar de usar muito dos seus poderes demoníacos. Porém, quando ela começou a usar a sério 100% dos seus poderes demoníacos, foi o suficiente para brincar com a Charlotte Russelei, sendo extremamente sádica contra a Rainha das Roseiras, enquanto feria ela. Por isso, eu não preciso nem dizer do porquê ela fica nessa posição, afinal, precisou de vários magos poderosos para enfrentá-la ao decorrer da história, e muitos não conseguiram dar conta da vilã no processo, e outros acabaram até mesmo morrendo. Em terceiro lugar, Dwarfian Zulfi. A bruxinha mais braba de Black Clover, é a capitã dos pavões corais e possui um dos poderes mais diferenciados da obra. E para quem não sabe, ela pode criar um outro mundo com a sua magia, e dentro dele ela é capaz de fazer o que quiser. Com seus únicos inimigos formidáveis até agora, sendo a sua própria mente, ataques surpresas ou pessoas com magia de modificação como Maurice, e vale ressaltar que apesar de sua mente ser uma fraqueza, ela treinou muito para não pensar no que as pessoas falam, por isso é muito difícil alguém derrotá-la, mesmo sendo extremamente poderoso. Até porque ela consegue controlar uma dimensão inteira, e o seu único limite é a sua própria criatividade, que por sinal é muito expandida. Dessa forma, ela é uma das magas mais poderosas de todo o anime, com um poder muito elevado e ampliado após ser possuída por uma elfa. Tendo uma grande versatilidade por poder criar capitães, monstros e tudo o que ela quiser no seu mundo dos sonhos, e não é à toa que ela é uma das magas mais poderosas até então, e por isso o próprio Maurice, que a derrotou, disse que ela tem uma magia invencível para a maioria dos magos. Em segundo lugar, Meleuleona Vermilho. A Leua Carmezinha é a mulher mais braba de todo o anime, na minha opinião. Ela segue invicta em seus combates até hoje, e é uma das maiores representações de poder feminino, colocando medo até mesmo em alguns capitães. E enquanto muitos magos estavam tendo dificuldade para enfrentar um elfo normal, a Leua Carmezinha enfrentou cinco elfos extremamente poderosos, e ainda conseguiu tancar todos eles e seguir em frente no campo de batalha. Dessa forma, preciso nem dizer que ela é uma das capitães mais fortes de todos os capitães, possuindo o controle de mana absurdo que se tornou a sua especialidade. Além disso, ela mostrou a sua superioridade diante o capitão Yamisuke Hiro, quando ela vai ensinar a mana zone para ele, e o mesmo arrega a lutar contra ela até o fim quando aprende o que queria. Desde então ela não parou de evoluir e hoje em dia ela é uma das personagens mais poderosas de todo o anime, conseguindo derrotar vários demônios no campo de batalha com a sua encarnação do Fogo do Inferno, que à medida que ela vai batalhando, vai deixando seu fogo ainda mais intenso. Em primeiro lugar, Noelle Silva. Neste exato momento do vídeo, a Noelle é a mulher mais poderosa de todo o anime de Black Clover. E eu digo isso com toda certeza, afinal seus feitos são maiores do que todas as mulheres citadas anteriormente. E contra fatos não há argumento, e a tendência é que ela fique ainda mais poderosa, afinal ela é um dos três protagonistas da obra, e ela treina bastante para não deixar que as pessoas menosprezem ela. Por conta disso, ela tem vários feitiços poderosos por ser da realiza e também várias transformações muito interessantes, com ela sendo extremamente útil tanto para a defesa quanto para o ataque. Além disso, no arco de Spade, ela mostrou seu aumento de poder por ter a pós-temporária de Undyne, e também por ter aprendido a magia suprema dos elfos. Conseguindo não só superar a Vânica Zogra de 100% de poder demoníaco, mas também derrotar o demônio Megícola com seu mergulho espiritual. Porém, vale ressaltar que a Undyne pode voltar para a Lulopética, e se isso acontecer, ela cair em algumas posições neste ranking naturalmente. Mas sabe o que não pode cair? A vontade das garotas de gostarem do Asta. Por isso, já clica na tela final deste vídeo para saber sobre oito coisas que acontecerão se o Asta e a Rebeca ficarem juntos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho